E depois de dois meses da assinatura da ordem de serviço para o início das obras de duplicação da BR-153, nenhum sinal de máquinas na pista. Apenas um canteiro de obras foi montado às margens da rodovia. Os motoristas acham que a obra não começa esse ano. Nós fomos com o presidente do movimento Duplica Já para um dos trechos da BR-153 para mostrar se há algum indício de obras no local. Mas está tudo do mesmo jeito. O início das obras era para ter sido em junho. Mas até agora a única coisa que foi feita foi este canteiro, às margens da rodovia. Nós não temos nenhuma informação e nem acreditamos que isso tenha acontecido, de que esse recurso já está reservado. O país está passando por uma das piores crises de toda a sua história e não acreditamos que haverá um privilégio a São José do Rio Preto para que essa obra aconteça. A Ordem de Serviço para as Obras de Duplicação da BR-153 foi assinada pelo ministro dos transportes no dia 28 de abril e deve custar cerca de 186 milhões de reais. Na época, o anúncio foi feito pelo prefeito de Rio Preto, mas o demite não havia dado um dia para quando essa obra iria começar. Enquanto isso, os motoristas aguardam e reclamam. Uma vergonha, desde que instalaram os pedágio, montando praça de pedágio, que era para fazer a duplicação. Isso aí é uma vergonha. Está causando muito acidente, precisava ser mais ligeiro esse negócio. Essa via aí está perigosa e a demora é complicada. Cada vez perdendo mais pessoas aí, que nem a gente vê no final de semana, é triste. Em nota, o DENIT diz que depende da permissão de uso do trecho rodoviário, documento que deve ser fornecido pela NTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres. Já a NTT garante que a responsabilidade de dar o pontapé inicial é do DENIT. Existem diversas informações contraditórias, mas que não são hoje possíveis de serem checadas, porque não tem ninguém, nem do DENIT e nem representante do consórcio vencedor, que possa prestar esclarecimento. Nós entramos em contato novamente com a NTT e o DENIT a respeito desse jogo de empurra para a liberação da permissão do uso do trecho rodoviário. Mas os dois órgãos não se pronunciaram sobre o assunto.